Bom, nessa, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao programa Radar desta quinta-feira, véspera de feriado, eu sou o Pia e fico com vocês e o Radar ao vivo aqui dos estúdios da TVE até as sete horas da noite, como falei nessa véspera de feriado e hoje, meu último programa, hoje estou me despedindo aqui do programa Radar, mas daqui a pouquinho eu falo mais sobre isso. Hoje a gente fala sobre o projeto Sons da Cidade, que rola no Teatro Renascença, dia 5 de maio. Nessa edição, o projeto recebe o Música Menor, que reúne a dupla Omar de Amarco e também o Arthur de Faria e também recebe o músico e compositor Léo Aprato, que inclusive é a nossa atração do Radar desta quinta-feira, já está aqui preparado para fazer um som no Radar. Ainda hoje eu converso com o Pedro Petraco, da Cartolas, que vai estar falando sobre o lançamento do single e da música nova da banda, que se chama Sem Sal. Vamos de música para começar o Radar desta quinta-feira, Léo Aprato e banda! Desculpa se eu fui grossa, estúpida, rabugenda ou até alegre demais. A propósito, foi ótimo te observar, intensamente te tocar e beijar e beijar e beijar, intensamente te tocar e beijar e beijar e beijar e beijar. Perdoa a minha confusão, perdoa a minha confusão, perdoa a minha confusão. Perdoa a minha confusão. Graças pelos dias que tu me aguentou, que suportou a minha inquietude, desculpa se eu fui grossa, estúpida, rabugenda ou até alegre demais. A propósito, foi ótimo te observar, intensamente te tocar e beijar e beijar e beijar, intensamente te tocar e beijar e beijar e beijar e beijar. Perdoa a minha confusão, perdoa a minha confusão. 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 Perdoa a minha confusão. Perdoa a minha confusão, perdoa a minha confusão, perdoa a minha confusão. Eu acho que pela primeira vez, inclusive, a gente não vai aparecer no clipe, nenhum de nós aparece e tal. É só com uma personagem ali. Vai estar sendo tudo feito nessa semana mesmo? É, eu acho que eles fizeram em um dia e meio, uma coisa assim, a captação das imagens, e agora já devem ter começado a editar e tal, e sai agora dia 15, nesse show que a gente vai fazer uma opinião, vai lançar a música, que é o primeiro single de um disco que a gente está quase botando na rua também. Que já é o quarto disco de vocês. Quarto disco. É fruto de um projeto com o qual a gente foi, como é que se diz, contemplado, que é uma lei de incentivo à cultura da Prefeitura de Canoas, que aliás é a cidade natal da banda. Então a gente... Está sendo um jeito de viabilizar os projetos musicais, já que hoje as gravadoras acabam investindo só em artistas que já são muito populares. Também. Às vezes até os artistas populares, para a opinião de alguns artistas populares, demais ganham incentivos. Enfim. Outra parte legal também desse projeto é que a gente está fazendo showzinhos, tipo uns pocket shows, de tarde, no fim de semana, assim, mais cedo, na rua, ali por Canoas, em umas praças e tal, um lance que tem um aspecto legal de descentralização também. E outro, mais um aspecto legal do projeto, mais em particular desse nosso disco, é que ele foi feito de um jeito mais colaborativo do que os discos anteriores. A gente compôs mais de galera, assim, as pessoas botaram mais ideia na roda. E também estamos fazendo ele em casa, por assim dizer, tipo, o nosso baixista está fazendo a engenharia de som, eu estou assinando a produção fonográfica. Mas aí eu vou lembrar para mixar em outro lugar, ou vou mixar também no mesmo local? Mixando em Casa, é, no estúdio que ele tem ali, ele tem uma escola de música, um estúdio de gravação e tal. Cara, mas para os outros trampos de vocês, eles trabalharam com grandes produtores, aí já teve a mão do Miranda, né, cara? Já. Já teve o Reizi também. E para esse disco, vocês optaram por vocês mesmos produzirem toda a parada. É, no terceiro a gente já tinha coproduzido, assim, a gente já tinha botado mais a mão do que a gente tinha feito nos outros. O primeiro foi fruto de um festival de bandas, né, que a gente ganhou. Que foi ali que você lançou o primeiro disco daí. É, o primeiro disco gravado na Toca do Bandido, lá com uma puta estrutura e tal, com a produção do Miranda. O segundo a gente fez aqui em Porto Alegre com o Rei. O terceiro a gente fez com o André Brasil, um cara que trabalhava ali no Marquise, que aliás é também nossa produtora executiva, assim. E nesse terceiro disco a gente já botou um pouco mais a mão, assim, já demos mais pitaco na produção e tudo mais, e agora estamos sozinhos na barca. E o paizão lá, o Márcio Petraco, não dá lá umas dicas? Participou do, ele, acho que no segundo disco, ele toca na música. Ah, eu levo pra ele ouvir umas coisas lá, já levei, ele curte. Ele não se mete muito, ele não se mete muito, não, ele curte. Porque o Petraco é um cara que tá sempre tocando o instrumento dele, né, cara, eu já viajei muito com ele, né, tocando com o Petraco, e é um cara que é vissorado pelo som. Tu também... Sim, acorda já com um negócio abraçado ali. E tu herdou isso do Weingart, tá sempre batucando ali. Eu costumo dormir com a guitarra, assim, do lado da cama, assim, ou um violão, antes de dormir ou depois de acordar. E as composições pra esse disco, cara? Pois é, pela primeira vez tem coisa de todo mundo, assim, não sei, em algum outro até tinha alguma, que o pessoal assinou todo mundo junto, mas era mais uma música ou duas por disco, assim. Esse, quase todas são de vários compositores, assim, de vários de nós. E a escolha dessa música Sem Sal pra ser o primeiro single desse trabalho, por quê? Sobre o que que fala essa música também? A música fala sobre tédio e tal, sobre a vida tá sem sal, tá sem graça e tal, e céu cinzento, não sei, não me lembro direito o que diz a letra, mas vai por aí. A gente tá também saindo um pouco dos temas de relacionamentos, que era uma piada recorrente que a gente fazia. Essa música fala sobre relacionamentos, a gente sempre falava isso. Agora tem um pouco mais de estranhamento sobre a vida em sociedade, tem um pouco mais de engajamento social e tal. E eu acho que essa música a gente escolheu, talvez por ela ser uma das caras meio novas do disco, que é um negócio bem popão, assim. Representa mais o trabalho geral, talvez, desse disco de vocês? Ah, o disco, é difícil dizer, porque o disco é bem um saladão, assim, tem bastante coisa diferente, mas justamente por essa ser tão, ter um apelo popular tão forte, assim, eu acho que a gente escolheu como a primeira música do disco. E já sai agora, né? Já tá saindo logo, logo, antes do resto do disco, né? Pro pessoal já sentir um gostinho. Legal, cara. Quero agradecer tua presença aqui no Radar. Boa sorte no show que acontece, então, no dia 15, no Bar Opinião. Exato. Vai ser o lançamento, né, do single e também do clipe da música Sem Sal. Vai ter alguma participação, vão se convidar a mais alguém ou somente cartolas? Por enquanto, não. Quem sabe, na hora, aconteça alguma coisa. Sempre sobe alguém emocionado pra dar uma dançada. Legal. Bom show lá e boa sorte no projeto. Valeu, valeu. A gente segue de som aqui no Radar com Léo Aprato e banda. Valeu, grande, velho. Valeu, grande, velho. Valeu, grande, velho. Feito, plique. Valeu, grande, velho. O vento frio me encara firme O nariz esfria A calça dupla, meia tripla É luva, toca, caixa, eco, manta, cobertor E a lembrança que voa pra outro lugar Que não volta Que tinha o fogo além, eu voava O mate quente, a trova pra esquentar Mas tudo segue Cada qual no seu lugar A erva é boa, o mate é quente, o time é o grêmio E a vida tem que passar A erva é boa, o mate é quente, o time é o grêmio E a vida tem que passar A erva é boa, o mate é quente, o time é o grêmio E a vida tem que passar A erva é boa, o mate é quente, o time é o grêmio E a vida tem que passar O vento frio me encara firme E não volta O vento frio me encara firme E não volta Mas tudo segue E a vida tem que passar E o vento frio me encara firme E não volta Mas tudo segue E a vida tem que passar E o vento frio me encara firme E não volta Mas tudo segue E a vida tem que passar Hoje, véspera de feriado, Tiago Rubens e quarteto se apresentam no boteco Matita Perê, na Cidade Baixa, a partir das 9 horas da noite Em Caxias do Sul, a banda Desgarrados, que mistura tradicionalismo e rock dos anos 80, anima a noite do Cachaçaria Sarau Amanhã, feriado do Dia do Trabalhador, acontece o tradicional trajeto da Banda da Saldanha A saída é às 10 horas da manhã do Parque da Marinha até a quadra da Saldanha Também amanhã, o grupo Roda Viva faz show no Ateliê Coletivo, em Bagé, é a partir das 11 horas da noite A meia-noite tem show de Vanderbiltner no Damaro Bar, em Lagoa Vermelha No sábado, acontece mais uma edição do Conexões FM na usina do gasômetro Canides, Kinome e The Walker são algumas das atrações O som rola a partir da 1 hora da tarde E para quem estiver pelas bandas de Santa Catarina, o Mar de Marte se apresenta no Festival Grito da Terra em Concórdia Legal, várias atrações acontecendo aí durante esse feriadão Eu converso agora com o Léo Aprato, que é a nossa atração musical de hoje, está aí com sua banda Ele é mais conhecido, pelo menos a rapaziada, como patrãozinho aqui, né? Foi o que os caras falaram Desculpa, brincadeira E aí, Léo, tudo bem? Apresenta a rapaziada que está te acompanhando hoje aí, cara Beleza, Pierre, beleza? É, aqui a guitarra e uns pedais aqui nesse mundaréu de efeitos aqui que eu me perco na metade Lorenzo Flack Meu amigo de longa data, meu parceiro de muitas caminhadas, Mauricião Guilherme Gaia, bateria E o Poti Burke, compositor aí também, cantor no baixo Bom, time de primeira aí, né, cara? E o Poti também, vamos aproveitar para o Poti O Poti está lançando EP, né, cara? Está quase, está quase pronto, estou por botar ele na rua aí Mas você já vem de uma parceria, já de outros projetos, né, Léo? Sim, a gente já, além de participar, um participa do show do outro, né A gente também teve a última vez aqui no Radar com o projeto do Vossa Autoria, né? Que a gente trabalhava juntos já Então, não só nós, como mais outra galera toda, toda aquela cena Como é que está os coletivos aí, que tu é bastante atuante aí, cara, como é que está rolando? Qual tu está participando no momento? Eu procuro ser atuante, né, dentro do possível Agora os coletivos, eles estão todos, assim, pelo que eu reparo da rapaziada Está cada um com o seu trabalho, né, cada um buscando ali os arranjos das suas músicas Tem outro momento agora Me parece um outro momento, mas tem, sempre tem Para quem pesquisar, sempre vai encontrar aí o rapaziada fazendo alguma coisa E essa formação de banda, cara, é como tu está te apresentando agora? Esse pessoal é fixo, tu muda de música, como é que funciona? É, na realidade eu tenho alguns amigos que conhecem as minhas músicas, né? E aí isso facilita para montar alguma banda quando tem algum show Por exemplo, agora tem, na terça que vem, tem esse show lá do Sons da Cidade, no Renascença E aí, pô, eu queria fazer um show legal, um show com banda, um show com uma presença legal E aí chamei essa rapaziada aí, alguns já tocam comigo, outros estão tocando pela primeira vez Como é o caso do Gui e o caso do Lorenzo E como é que vai funcionar lá no Renascença, cara? Como é que é a proposta desse projeto? Lá são dois shows, né? Dois shows, eu faço o primeiro, começa pontualmente às 20h E depois tem o projeto Música Menor, né? Que é do Arthur de Faria e do Omar de Ano Marco, né? E eles também tocam algumas músicas com banda É isso aí, são dois shows A entrada é um quilo de alimento tão perecível, né? Exatamente, e aí retira 100 a partir das 19h no dia do show mesmo, na terça-feira Legal, e esse projeto rola com qual regularidade, tu sabe? Eu não sei te dizer exatamente porque eu fui convidado, né? Eu acho que o coordenador do projeto, acho que é o Luiz, né? Luiz Bícigo, né? Luiz Bícigo é coordenador, tem um por mês Legal É um projeto muito... Projeto mensal É, o que eu tô vendo aí é muito legal, cara Cara, e fora esse show que tu vai estar apresentando Tu também tem feito trilhas pra teatro, né? Compostos, trabalhando com a música de outras formas, né? O que mais tu trabalha fora esse trabalho da composição musical diretamente com as tuas músicas? É, eu gosto muito de fazer, de relacionar a música com a imagem, né? O que acaba sendo trilha, né? É... Agora a gente tava, inclusive, desenvolvendo um trabalho, inclusive esse time aqui Desenvolvendo um trabalho com a Casa de Teatro Certo Que vai ser, só que daí não sou eu cantando, é a Elisa Meneghetti Tem uma voz maravilhosa E... Também é vinculado também com isso, com a imagem, com a cena e tal Eu gosto de estar sempre inventando alguma coisa Em breve vai ter aí Pessoal que fique ligado que em breve vai ter mais uma movimentação nesse sentido aí Cara, e no início, quando começou a compor, o que que te levava à composição? Qual era a tua ansiedade que tu precisava aí falar pro mundo as coisas que estão na tua cabeça? Pois é, cara, eu acho que... Eu acho que é mais... É um diálogo... É quase egoísta, assim, porque é uma coisa minha comigo mesmo Considerando aquilo que eu vivo e aquilo que eu enxergo, assim, que vai... De uma certa maneira me deixa com angústias e vontade de falar, de me explicar ou de dizer alguma coisa De alguma maneira E a maneira é a música Assim que... Esse é meu passo inicial, assim, pra compor é esse De colocar algum devaneio pra fora Legal, cara Quero agradecer mais uma vez a tua presença aqui no Radar Boa sorte no projeto que acontece, então, terça-feira Sons da Cidade no Teatro Renascença Vai estar também o Duo Música Menor se apresentando por lá E o Leó Prato, manda mais uma pra nós aí pra finalizar a tua participação de hoje, cara Valeu, Pia, obrigado pelo... Sempre um prazer vir ao Radar Sucesso na tua caminhada aí, já que é o último programa É um prazer estar aqui junto contigo Tô me despedindo aí, pessoal Vamos aí, Leó Prato Que a sujeição do bobo da corte enquanto bobo é bem menor que o alto grau do rei Isso eu sei Que a tranquilidade do aflito e a aflição inesperada do tranquilo É só o alto grau de um homem perdido Eu também já sei Então eu até acho que sei tudo E que tudo que eu quero dizer Tá dito Mesmo que tudo que eu quisesse dizer Não fosse em primeira pessoa Mesmo que tudo que eu quisesse dizer Não fosse em primeira pessoa Tudo que eu penso em dizer Tá dito Eu tô... Eu tô... Quando eu penso em ter um outro Que a sujeição do povo da corte Enquanto o povo é bem menor que o alto grau do rei Isso eu sinto Que a tranquilidade do aflito e a aflição inesperada do tranquilo É só o alto grau de um homem perdido, eu também já sei Então eu até acho que sei tudo E que tudo que eu quero dizer, tá dito Mesmo que tudo que eu quisesse dizer não fosse em primeira pessoa Mesmo que tudo que eu quisesse dizer não fosse em primeira pessoa Mesmo que tudo que eu quisesse dizer não fosse em primeira pessoa Tudo que eu penso em dizer Tudo que eu penso em dizer Tudo que eu penso em dizer Tá dito Beleza, esse foi o som do Léo a Prato e o radar dessa quinta-feira, véspera de feriado vai ficando por aqui E eu, Pia, também já vou me despedindo de vocês e já vou me despedindo da apresentação do radar Passei três anos aí na equipe do radar fazendo reportagens Participando aí da parte de produção e há nove meses que eu já vinha apresentando o programa Quero agradecer a minha equipe que diariamente vem fazendo esse programa acontecer da maneira que é A Bruna, a Gabi, a Gabizinha, a Fernanda, também o pessoal da parte técnica Já que um programa de TV não é feito, obviamente, só pelo apresentador Depende de todo mundo, é um trabalho muito em equipe Temos o João aqui que tá me filmando Temos o amigo Sanna ali, temos o Vinícius O José Mar, também o pessoal da técnica Hoje o Plique Temos aí o Casca falando comigo com som Olá, o Felipe lá na direção de mais Nosso amigo Polo, então quero agradecer a todos os amigos aí Pela troca de experiência, pelo aprendizado A gente vai ficando por aqui E pra finalizar, vamos de um som meu mesmo, né Vamos curtir aí a música Fazendo o jeito certo, uma versão que eu fiz do Caminho do Bem Uma música que eu curto muito, do Tim Maia Nesse som teve a participação da banda Mr. Funk Samba E também do M. Fibiu, valeu? Ah, um toquezinho final Radar vai estar sendo reprisado nas próximas duas semanas No dia 18 estreia um novo radar Em um novo horário, com um novo apresentador, com outros quadros E eu continuo com o meu programa de rádio na FM Cultura Semanal O Sexta Básica, ali ó a Prato Tá convidado também, putz, pra passar lá Já tiveram por lá também, dando um alô E também a partir do dia 18 Vou estar com um programa diário na FM Cultura Que também vai estar falando sobre música Vai estar tocando música brasileira e também agenda cultural Valeu? Até mais No caminho do bem No caminho do bem Sei que já fiz muita coisa errada na minha vida Mas no rap e na arte Encontrei uma saída Um jeito de manter a mente sã E ocupada e ficar distante das parada errada Já me senti várias vezes deprimido e muito sozinho Mas em busca do bem Eu encontrei meu caminho Essa passagem é tão curta por este planeta Pra pensar em maldade, viver no escuro, arrumando treta E através do hip hop e dos quatro elementos Iniciei minha busca por conhecimento Pra entender como este mundo funciona Quem ganha, quem perde E onde cada um se posiciona E eu prefiro seguir No caminho do bem Venha você também Melhor jeito não tem Tem, tem, tem No caminho do bem Vina logo Saiba logo No caminho do bem Está na hora É agora No caminho do bem Acredite No caminho do bem No caminho do bem No caminho do bem Eu também estou no caminho do bem Corro pelo certo Por isso eu ando sem medo De manter a cabeça erguida Tudo que eu aprendi Reflete na minha vida E no caminho que eu escolhi Se o bem eu plantei Foi o bem que eu colhi Resolvi a manifestação do lado mau Hoje fortaleço minha força espiritual Na moral, tô tranquilão Nas esquina onde andei Consegui fazendo meu sonho Leia o livro Fique vivo Que o barco não é bom Eu prefiro seguir No caminho do bem Venha você também Melhor jeito não tem No caminho do bem No caminho do bem No caminho do bem No caminho do bem Eu prefiro seguir No caminho do bem Obrigado.